Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. Bom pessoal, vou deixar gameplays rolando de fundo aí, com a arma aqui em questão. Enfim pessoal, vou comentar sobre a Não Esquecido, que é a segunda versão no caso, né, são as novas armas aí do competitivo. Na verdade agora temos duas, né, temporada passada tivemos o Pulso Sabre de Redux, que era muito bom, porém como eu comentei, eu fiz um vídeo especial sobre ele. É aquela arma, ainda é né, no caso, aquela arma só pra você jogar um jogo rápido, brincar com seus amigos, se divertir, descontrair. Não é uma arma pra uma partida séria que você ali precise jogar com bastante atenção, não é uma arma recomendada pra casos assim. Diferente disso, temos aqui, pessoal, a Não Esquecido, que é uma arma pra qualquer ocasião. Mas eu vou comentar primeiro sobre a Luna, pessoal, que é a primeira etapa, né, a primeira arma que você pega aí. Temos aí a Quest do Shaxx, pessoal, que você começa lá com 10 partidas do competitivo, depois você vai seguindo, você tem que fazer 250 kills de cão de mão, depois kills com dano solar, depois partida de briga e depois kills com headshot lá, você pega essa arma aqui, que é o Ivo de Luna. É um cão de mão absurdo, muito forte, cão de mão, como eu falei, 180 tem dominado aí o Crisol, eles são muito fortes, pra falar a verdade, porque eles são 180, né, então a cadência já é absurda e eles têm um dano de cão de mão. Então, essa Luna aqui no caso, né, a Luna e a outra, ela tem o perk, que é o diferencial, né, que é o que deixa a arma com toda essa fama, que é o Ivo Magnífico, que quando você acerta dois headshots, eu vou deixar a gameplay rolando de fundo, como eu já falei, pra vocês verem o perk em ação aí, quando você acerta dois headshots, pessoal, seguidos ali, você ativa um perk e você dá um dano absurdo no próximo tiro. Pode ser na cabeça, pode ser no corpo, enfim, você deu dois HS, vai ativar o perk, aí ele dá 88 no corpo e 136 na cabeça, então, é morte pro cara que estiver na sua frente, a não ser que você erre o tiro, claro, mas se você acertar, acabou, o cara não tem o que fazer, não tem como trocar, entendeu? Uma coisa que dá pra fazer com essa arma e com a outra também, porque ela também tem esse perk, né, é, você dá um HS num cara, quer dizer, você dá dois HS num cara, aí você mira em outro cara, já com o perk ativo, você já dá 136 na cabeça dele, e aí você já finaliza ele com mais um HS, depois volta pro outro, já com o perk ativo mais uma vez, então, é uma arma que dá pra você, você consegue fazer fila no crisol, pessoal, pra falar a verdade, é, a arma tá absurda de forte, porém, essa Uivo da Luna, ela tem aqui duas desvantagens aqui, na minha opinião, bem, bem chatas aqui, que é o seguinte, o alcance, né, como vocês podem ver, o alcance é relativamente bem baixo, ela tem o mesmo alcance da Air Promise, basicamente o mesmo alcance, talvez um pouquinho mais, se não me engano, um pouquinho mais, mas, enfim, não faz muita diferença, e ela tem esse carregador descartável, pessoal, que é o seguinte, é, quando você, por exemplo, ela tem 10 balas no carregador, você deu dois tiros, ficou com 8, recarregou, você não perde duas balas no seu carregador, você perde 10, entendeu, então, por mais que você dê um tiro, você sempre tira 10 do carregador, então, isso faz com que você perca as suas balas muito rápido, então, dependendo daquelas paciências de crisol que você consegue pegar bastante kill, que você fica muito tempo vivo, é, é bem provável que você vá ficar sem bala, né, então, isso é bem chato, é realmente um perk bem ruim, na minha opinião, e, como eu falei, o alcance, pessoal, alcance é, basicamente, um status aqui pra qualquer arma, super relevante, shotgun, de mão, sempre foi, desde o Destiny 1, e, não é diferente aqui com a Luna, né, a Luna tem o perk, que é, obviamente, muito forte, como eu comentei, porém, o alcance, é, numa média pra longa distância ali, já fica impossível você usar ela, então, é, basicamente, o que tem pra falar sobre ela é isso aí, pessoal, então, duas séries de desvantagens aí que eu acho aqui nela, diferente dela, pessoal, temos a outra, né, que é a não esquecido, que é essa daqui, não tenho o que falar, a não ser coisas boas, pessoal, porque, como eu já comentei no outro vídeo, é, na minha opinião, é o melhor que é um de mão do jogo, e uma das melhores armas do jogo, em questão de PVP, né, como vocês podem ver, olha o alcance, comparando com a Luna, diferença absurda de alcance, literalmente absurda, e temos também, né, é, quer dizer, não temos, né, aquele outro perk de você perder suas balas, então, você deu dois tiros, recarregou, você perde dois do carregador, você não perde dez, então, isso é ótimo, comparando aqui, vocês podem ver que, você perde ali, estabilidade, perde manuseio, perde velocidade e recarga, galera, na minha opinião, velocidade e recarga, inútil, geralmente, quando você recarrega, você tá ali escondido, você tá numa posição segura, dá pra você carregar, um segundo a mais recarregando ali, não vai fazer a menor diferença, se você estiver recarregando na hora certa, não vai te influenciar em nada ali, manuseio também, na minha opinião, besteira, eu não senti diferença nenhuma, e, questão de estabilidade, pessoal, eu já vi gente reclamando, falando que a Luna é melhor, mas, na minha opinião, sem chance, se você aprender a controlar, qualquer arma no jogo, controla isso aqui, tranquilo, não tem, não tem essa, cara, questão de recuo, é questão de sensibilidade, questão de você controlar a sua mira, entendeu, você não vai deixar de usar a arma por causa dessa estabilidade que você perde, na minha opinião, eu não senti diferença, pra mim, a Luna, eu não uso mais tendo essa arma aqui, então, estabilidade, pra mim, é questão de adaptação e questão do jogador conseguir controlar a arma, no caso, né, o mod que eu coloquei, coloquei um que tinha aqui, mas não era o que eu queria, pretendo trocar em breve, ela vem com obra-prima no alcance máximo, né, como vocês já viram aqui, e, vou deixar a gameplay rolando de fundo, como eu já falei, tá rolando aí no caso, né, então, pessoal, quem quiser correr atrás disso aqui, isso aqui é o seguinte, você tem que pegar primeiro a Luna, pegando a Luna, você libera outra quest, que é a quest daqui da Não Esquecido, que é o seguinte, você tem que matar 300 caras com a Luna, que é aquela primeira versão, né, e pegar no competitivo 5.450 pontos, lembrando, pessoal, as kills também são no competitivo, tá, 300 com a Luna, tudo, tudo é no competitivo, desde a etapa pra pegar a Luna, até pra matar com a Luna, é tudo no competitivo, a não ser a etapa de briga pra pegar a Luna, que isso aí é fora, mas enfim, pessoal, então, essa daqui é uma arma que eu creio que poucos terão, realmente tá bem difícil de pegar, a parte de pegar o 5.500 é bem chata, porque você tem que ter um squad bom e é complicado, muita gente não tem, mas é... infelizmente é o que tem que ser feito nos jogos, né, uma tarefa difícil pra você ter uma recompensa que... você tem uma recompensa ao tamanho do esforço que você teve, né, no caso, né, tem que valer a pena, e agora vale muito a pena, então, como eu falei no outro vídeo do pulso, o pulso era uma arma que, cara, você pegou legal, era basicamente uma arma troféu, você conseguia jogar super tranquilo, com qualquer outra arma, você não tinha de vantagem nenhuma contra aquele pulso, claro, a não ser quando você ativava o Perk, né, que aí o pulso matava qualquer coisa que aparecesse na tua frente, mas enfim, essa não esquecida aqui, pessoal, vale pra qualquer coisa, é realmente muito forte, nenhum canhão de mão dá pra trocar com ela, caso o cara que esteja usando aqui, a não esquecida, acerte os headshots, né, e como eu falei aqui, ela tem um alcance absurdo, então, você pode trocar tiro de bem longe, que você vai conseguir dar um dano legal, então, não tem muito o que falar, pessoal, sobre essa arma, quem tiver de posição correr atrás, eu posso dizer que vale muito a pena agora, e não é uma arma só pra jogar jogo rápido, é uma arma pra qualquer ocasião, principalmente pra alguma partida séria de crisol, você tem que ter mais atenção e etc, é o melhor canhão de mão do jogo, sem dúvida alguma, mas lembrando, pessoal, é aquela questão, é como eu falei também no vídeo do pulso, se você não tem uma mira legal, e não tiver conseguindo acertar o headshot, cara, vai ser complicado, porque caso você não ative o perk aqui, ele não deixa de ser um canhão de mão 180, com um alcance muito alto, mas, de preferência, tenta ativar o perk aqui, a todo momento, né, porque aí sim você vai conseguir ver o diferencial da arma, e ter ali o potencial máximo dela ali, na sua mão, no caso, né, então, pra quem não tiver a mira decente, cara, recomendo que treinei um pouquinho, porque vale a pena, quando você acerta ali os headshots, é realmente, o cara que tá do outro lado, não tem muito o que fazer, basicamente, morreu, entendeu, a arma tá muito forte, pessoal, a band realmente agora acertou, fez valer a pena o competitivo, então, quem quiser, pessoal, investir, eu recomendo 100%, bom, galera, então é isso, curtiu o vídeo, deixa um gostei, deixa um favorito, se inscreve no canal, um grande abraço a todos, valeu, falou,